Obrigado a você que acompanha a Estúdio TV, hoje a gente abre uma série de reportagens que falam com os candidatos neste pleito de 2018 de Veranópolis. A Estúdio TV vai abrir espaço para os três candidatos que temos em Veranópolis, historicamente acredito que seja um dos maiores números em deputados que Veranópolis tem representando, não só Veranópolis e região, mas a Estúdio TV pretende abrir esse espaço para os três candidatos que serão convidados para uma entrevista, um bate-papo conosco para as redes sociais e também para o tvestudio.fm.br. Abrindo esta leva de entrevistas, nós vamos conversar com o candidato Eliseu Darós, a ordem das entrevistas foram definidas pela disponibilidade dos candidatos. Eliseu, boa tarde, prazer estar falando contigo. Didio, eu quero te agradecer primeiramente pela oportunidade que você está me dando a mim e também a oportunidade que você está dando para os demais candidatos. Eu parabenizo a iniciativa da rádio, porque hoje os candidatos com pouca expressão eleitoral, demanda eleitoral, eles precisam focar muito em cima das mídias sociais, imprensa e mídia regional. E nós estamos percebendo, isso não acontece só comigo, está acontecendo com diversos candidatos da região, parece-me que existe um certo bloqueio, uma certa restrição aos nomes que não são potenciais fortes num primeiro momento de buscar vaga. E ali é que está um engano, viu Didio, se assim tu me permite chamá-lo carinhosamente, pela amizade que nós possuímos, né? Com certeza. Então assim, agradeço a rádio, a você, pela tua pessoa, por esta iniciativa, tá? E eu fico imensamente de coração, eu fico agradecido por esta oportunidade. Eliseu, conta pra gente, pra quem não te conhece ainda, quem é Eliseu Darós? Bom, Didio, eu sou natural de Fagundes Varela, há 40 anos resido em Veranópolis, eu sou um pequeno empresário, pequeno empreendedor, tenho alguns sonhos, mas eu acho que o momento econômico e político, ele requer uma certa cautela na hora de fazer algum investimento na área do empreendedorismo, né? E assim, então, eu sou uma pessoa que eu me defino como um ativista político, tá? Eu estou inserido nas decisões políticas, tá? De Veranópolis e na região, mas optei por não viver da política. Isso fica um pouco estranho até explicar das pessoas, porque normalmente você vê assessores, você vê vereadores, deputados, todos eles inseridos no contexto, todos eles sendo remunerados e alguns até vivendo da política. Eu fiz o oposto, tá? Eu não quis viver da política, porque eu acho que a política não deve ser seu ganha-pão, tá? O teu ganha-pão tem que ser o teu trabalho, a tua empresa, o teu negócio, o teu emprego, tá? Onde você é colaborador na empresa que você trabalha, é lá que você tem que sustentar a tua família, pelo teu mérito, tá? É isso que eu penso. E não viver de cargo público. Se um dia eu optar por viver de cargo público, eu faço concurso público e vou viver minha vida dessa forma, tá entendendo? Mas eu não penso assim. Eu quero estar inserido no contexto político, mas não depender da política para viver. Eliseu, por que ser candidato, então? Bom, Didio, isso não é uma decisão só minha, é uma decisão que ela foi tomada em conjunto. Ela já vem sendo amadurecida há dois anos, não é de agora. Desde a última eleição, quando nós tínhamos uma meta primeiro do PTB de Veranópolis, era eleger um vereador. Retomar uma representação na Câmara que nós, até então, nós não tínhamos, né? E quis o destino que nós, além do vereador, a gente elegeu o vice-prefeito, o doutor Rubem, no qual eu tenho uma grande admiração. É um braço direito que eu tenho comigo hoje. O vereador Aristeu, é assim, é dois braços, podemos dizer. É o rapaz que está na rua, no dia a dia com a gente, tá entendendo? Brigando pela gente. Brigando no bom sentido, né? Defendendo o nosso nome, né? Então, isso é um projeto de partido. Não é um projeto pessoal, não é uma vaidade pessoal. Ah, eu quero fazer meu nome na história. Isso está fora. A nossa candidatura é um projeto de partido. Pensando no futuro do município de Veranópolis e pensando no nosso futuro a nível de partido também. Liseu, qual é o teu mote de campanha? Tu tens algum projeto específico para Veranópolis, para a região, enfim, para ser candidato, como candidato? Sim, Didion. A gente traçou várias propostas, tá? Sempre bom lembrar que todas as propostas que a gente defende não são propostas minhas. Foram propostas no qual a gente consultou através de uma pesquisa do formulário do Google, né? Onde a gente usou essa ferramenta e entrevistou um monte de pessoas e cada um lá deu a sua opinião. A gente separou 14 temas, dentre elas, segurança, educação, trabalho, assistência social, cuidado do idoso, cuidado dos animais. Então, assim, nós separamos diversos temas. Inclusive, eu vou aproveitar o canal, Didion, e quem quiser, deixe aí um like embaixo, deixe o seu comentário, que nós vamos mandar o endereço do nosso formulário e a pessoa pode, inclusive, colaborar com a gente, dando sugestões. Tá entendendo? Teve um projeto interessante, por exemplo, de uma menina, esses dias, sobre a questão da causa animal. Nossa, ela mandou uma proposta, Didion, eu fiquei encantado por aquilo. Ela defende a ideia, desde nós cadastrarmos a pessoa, nós temos a certidão de nascimento do animal, e o seu proprietário, o seu dono, tá entendendo? Vinculados dois, como se fosse uma família. Nossa, com dados, informações, até e-mail do dono, do animal, o cadastro completo, onde ele se responsabiliza, inclusive, no momento que ele adoecer e vier a falecer, ele tem que comunicar que o animal não está mais na posse dele, ou se ele transferiu a posse do animal para uma outra pessoa, ele tem que comunicar esse banco de dados. Olha, foi fantástico isso, né? Por quem? Para uma menina de 16 anos, preocupada com a causa animal de Veranópolis. Esta é uma das últimas que entrou, que eu vou abraçar essa causa 100%, tá? Mas, dentro das outras que são as propostas políticas, Didio, eu vou aqui enaltecer algumas, tá? Que está no nosso folder de campanha, onde as pessoas estão recebendo em casa, né? Que é o combate ao estatuto do desarmamento, tá? Nós estamos, em caso de eleição, a gente vai brigar por uma nova Constituição Federal. Aí alguém já me questionou, mas isso não é atribuição do deputado estadual? Realmente não é. Mas como deputado estadual, eu posso pressionar o deputado federal. E tudo o que eu estou dizendo tem o respaldo do deputado Maurício Gizelic, que é uma pessoa que nós montamos juntos as propostas. E o que eu estou defendendo aqui, ele vai defender em Brasília logo também, tá entendendo? Nós teremos aqui a retomada do programa microcrédito, Didio, que infelizmente o atual governo entende que ajudar o pequeno empreendedor, aquela pessoa que tem um negócio próprio no fundo do porão da sua casa, não é importante. O atual governo entende que apoiar o grande empreendedor, o grande empresário, uma grande multinacional, é melhor do que apoiar o pequeno empreendedor. Então o nosso compromisso de campanha é retomar o programa microcrédito a juros de 0,47 ao mês, como era na sua origem que o deputado Maurício Gizelic tanto batalhou e criou esse projeto, essa lei. Um detalhe que muito está sendo discutido também, a questão da lei Candir, onde o Estado hoje está nessa penúria toda, não só o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, estão com crédito a receber do governo federal, que é a questão da lei Candir, onde o governo federal não repassa conforme foi combinado na sua origem quando foi criada a lei Candir, lá em 2001, 2002, onde a União compensaria os estados exportadores por estes abrirem mão do seu ICMS. Nós vamos batalhar por isso. Porque o Estado do Rio Grande do Sul não é devedor para a União, viu? O Estado do Rio Grande do Sul é credor. A União deve dinheiro para o Rio Grande do Sul, não é o Rio Grande do Sul como entendem algumas pessoas que devem para a União. E o que está aí nesse impasse todo, está aí atraso de salário, funcionalismo não recebendo em dia, porque está nesse impasse. Um acha que deve oito, outro entende que tem a receber nove, e aí fica um contra o outro, né? E aí nós vamos brigar pelo cumprimento da lei Candir, né? Bom, a questão da diminuição de impostos como forma de gerar emprego e renda é uma bandeira nossa como empreendedor, porque eu sei quanto custa hoje ter um funcionário. Porque se nós diminuíssemos um pouquinho as cargas de impostos, e nós podemos transferir esse imposto que a gente paga para o governo diretamente para o trabalhador, que com certeza ele fará um melhor uso do que o governo. Eu não tenho medo de dizer, Didio, que eu sou contra o FGTS, por exemplo. O FGTS, por incrível que pareça, foi criado lá em 1940 por Getúlio Vargas, do meu partido, é a maior ladroeira legalizada que existe. É um roubo legal o FGTS. Porque o governo desconta 12% da empresa, 8% do trabalhador, fica com ele e te paga menos que a poupança. E você tem a falsa sensação que está tendo dinheiro guardado. Isso é um roubo escancarado o FGTS. E o FGTS tem que acabar. E transformar isso em salário para o trabalhador. Liseu, eu vou te atrapalhar um pouquinho nas tuas propostas para a gente não se estender muito. Eu sei que você tem aí um folder enorme de propostas e tudo mais. Como o nosso tempo é curto aqui, eu quero só que tu comente esse cenário político atual. Como que você vê? Olha, Didio, é uma pergunta que eu respondo todo dia. Eu, como cidadão brasileiro, como cidadão gaúcho, cidadão veranense e empreendedor, eu sinto até com vergonha hoje de dizer que está inserido um pouco na causa política, cara. Porque o que a gente ouve de reclamações, e reclamações com fundamento, Didio, não é reclamações que a pessoa fala só por falar. A pessoa tem argumentos do porquê está discordando e porquê está enxergando toda essa ladroeira que existe todo dia. Olha o exemplo hoje de manhã, o representante da força sindical, o braço direito, junto com o ministro. Pô, olha o dinheiro que esses caras levam embora, Didio. Nas nossas mãos, o do teu dinheiro, da tua contribuição sindical lá, que eles dizem que é um dinheiro que é usado para benfeitorias, para o trabalhador. Mentira, tá entendendo? É mentira descarada, é roubo, é adroeira, tá entendendo? É uma vergonha isso tudo. Mas, Didio, mas se nós não botarmos a cara também, tá entendendo? E nós, como eleitor, agora é você que está aí assistindo este vídeo, se você, quando for votar agora, tá, e você quiser reeleger alguém que está lá em Brasília, tu é o culpado disso tudo. Não adianta você culpar o político, tá? Porque se nós temos lá 513 representantes no Brasil, 55 são do Rio Grande do Sul, e você quiser reeleger um daqueles 55, tu é o culpado. Não é o político, não. Porque quem está lá, se você reeleger quem está lá, você está concordando com isso tudo. Ou a gente muda ou vai continuar essa bagaça toda que está aí, né? Eliseu, eu quero que tu faça, então deixe para quem está nos assistindo agora, faça, deixe a sua mensagem, divulga o teu número, enfim, peça o teu voto, o momento é agora. Bom, Didio, eu até peço um pouco de desculpa, o desabafo, mas é que a gente se entusiasma um pouquinho. O espaço é teu. Porque o espaço que você está dando eu só tenho que lhe agradecer, tá? Gente, assim, ó, eu até falei recentemente, tá? Gente, tem propostas novas aí no caminho, tem candidatos novos aí, tá? Com propostas decentes, propostas concretas, nada de ilusão, tá entendendo? É só dar uma olhadinha aí, gente, que você vai encontrar candidatos bons. Se por acaso você que está aí ouvindo agora não quer votar na gente por algum motivo, achar que a gente é porque é careca, porque a gente é gordinho, ah, mas eu não tenho chance, tudo bem, tranquilo, eu vou entender perfeitamente. Mas eu só te peço uma coisa, meu amigão, meu camarada, não reeleja quem já está lá dentro, tá? Não reeleja em quem já é deputado federal, não reeleja quem já é deputado estadual, que vai continuar tudo como está aí, tá? É isso que eu peço. Mas se você, mesmo assim, achar que a gente merece um voto de confiança, o meu número é 14666. Númerozinho bem fácil, é um número até... Algumas pessoas nos questionaram muito do porquê do 6666, né? Porque ele é um pouco divergente em alguns aspectos religiosos, inclusive, né? Mas isso foi coincidência, tá? Não foi nada pensando nisso, né? Então, gente, assim, ó, nos dê uma mão. Acreditem na gente, que nós vamos fazer a diferença, tá? Nós temos aí um braço direito, que é o deputado Maurício de Exedrica, meu candidato a deputado federal. Hoje ele é deputado estadual e ele está indo a deputado federal. Por quê? Porque ele não concorda com a teoria da reeleição. Ele já é bem claro, tá entendendo, Dígio? E um cara que, assim, ó, eu estou admirando. Onde eu vejo o cara, e já seguidamente estou com ele, eu só aplaudo o rapaz, que é o Eduardo Leite, tá? É um guri novo que está vindo aí com todo o gás e que também deixa bem claro, não concorda com a reeleição. Ele, em todos os pronunciamentos dele, onde eu estive, ele disse, eu fui vereador uma vez, fui prefeito uma vez e serei governador uma vez. Então, gente, se você também é contra a reeleição, tem três nomes aqui. A gente está colocando à disposição o Eduardo Leite para governador, Maurício de Exedrica para deputado federal. Obrigado, Eliseu. Obrigado pelo tempo disponibilizado para a Estúdio TV. E a gente volta ainda nesta semana, na outra também, com os outros candidatos. A Estúdio TV está disponibilizando este espaço para os candidatos de Veranópolis, que queiram, é claro, usar deste espaço e falar com a população de Veranópolis e região. Didio Lusato para a Estúdio TV.